Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra uma dica simples, fácil e rápida sobre como inserir uma lista suspensa no Excel. Isso mesmo, você sabe o que é lista suspensa? Não sabe? Bom, fique comigo nesse vídeo que eu vou trazer pra você dicas simples, fáceis e rápidas sobre lista suspensa no Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Hoje a gente vai conversar sobre lista suspensa. É isso, pessoal, é um assunto que muitas vezes o pessoal perguntar menu drop-down, né? Uma caixa de seleção, como que eu coloco na célula uma caixa de seleção? Ou também pergunta como colocar essa lista suspensa, tá? Vamos pegar a planilha 1, ok? Eu pego aqui a planilha 1, vou aumentar um pouquinho mais, o zoom pra ficar mais fácil de você ver, mas a lista suspensa tem que vir aqui, clicar e aparecer algumas opções. Como que a gente coloca? A gente tem aqui algumas guias, existe a guia dados aí. Na guia dados, existe aqui algumas opções nas ferramentas de dados e existe a opção aqui, ó, validação de dados. Então existe a opção lista suspensa? Não existe. Existe a opção validação de dados que você vai utilizar e aqui dentro da caixinha suspensa, você escolhe a opção lista, que é a opção de lista suspensa, tá? Então eu vou vir aqui na fonte e vou colocar aqui, ó, SP, SC, RJ, TO, PB, PE, BA e vou dar OK. Quando eu fizer isso, olha o que acontece aqui. Nas células que nós temos, aparecem as opções. Isto é a lista suspensa. Então a lista suspensa é um recurso que você pode utilizar pro usuário não ter que digitar o valor, mas sim clicar na célula e escolher a opção que lhe deseja. Então, quando você chama de lista, isso daqui, ó, lista, os itens estão suspensos. Bacana, né? Mas é isso que é o recurso. Ele é um recurso de validação de dados que a gente utiliza no Excel. Tudo bem? Eu vou trazer pra você mais outras dicas da usabilidade desse recurso pra você entender um pouquinho melhor como que você pode aplicar nas suas planilhas. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você tá aprendendo é apenas uma dica. Que tal dominar o Excel e se tornar um verdadeiro profissional? Isso mesmo. Quem sabe agora você vai criar novas oportunidades pra você, onde você vai se destacar cada vez mais? Faz o seguinte. Link fixado no primeiro comentário nós temos www.cursodeexcelonline.com Clica no link e faz uma perguntinha lá pra nossa equipe no chat de atendimento. Tem cupom hoje! Quem sabe tem um cupom pra você lá começar a aprender Excel. Converse com a equipe que eles vão trazer todos os detalhes e informações a vocês. Outra informação muito importante. Logo abaixo, pessoal, no comentário tem um link dos cursos. Então a gente tem diversos cursos e aulas que vocês podem também adquirir e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então clica lá, resgata. Com qualquer dúvida, conversa com a equipe lá no chat. Tudo bem? É a primeira vez que eu cheguei no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos agora trazer outros exemplos. Você viu aqui um exemplo que eu coloquei a lista e digitei os valores. Vamos imaginar que nós temos aqui os valores. são esses os valores. Você quer criar uma lista ou suspense baseada em valores. Olha lá. Guia dados. Você vem aqui, ó. Validação de dados. A opção lista. E você vai utilizar quem? Esse intervalo aqui agora, ó. Então eu tô passando um intervalo na validação de dados. Ao dar OK, estes valores de intervalos, ó, estão ali na validação de dados. Bacana, né? Então é uma outra usabilidade prática que você pode fazer. Então você pode digitar os valores ou você pode usar um intervalo. Agora aquela sacada de ouro, né? Imagine que você quer, por exemplo, vou colocar o F aqui, ó. SC, RJ, PE, PB, BA, CE, MG, AM, AC. Você tá colocando aqui as UFs. Mas você quer que isso fique automático. Você acrescentou e automaticamente vai tê-la na lista suspensa. Olha a dica. Eu vou selecionar essa tabela. Tá, ó. Esse intervalo, na verdade. E vou transformar isso como tabela. Então eu vou lá, ó. Pagem inicial. Formatar como tabela. Eu vou escolher aqui uma formatação, ó. Colocar essa daqui. E vou dar, ó. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Vou dar OK. Essa tabela tá aqui chamada por nome de tabela 1. Olha lá, ó. Tabela 1. Vamos chamar essa tabela de UF. Agora, olha que interessante. Eu vou vir aqui em uma célula qualquer. Vou em dados. Validação de dados. Vou vir aqui, ó. Na opção lista. Vou colocar igual. Indireto. UF. Ah, um detalhe. Deixa eu colocar aqui, ó. Entre aspas. UF. Tá? O professor esqueceu das aspas. UF. Vou dar OK. Quando eu venho aqui agora, ó. Ó as UFs. Mas, professor, não vi vantagem nisso ainda. Não viu? Vamos colocar agora aqui, ó. SP. SP. Vamos colocar aqui, ó. RS. GO. MT. MS. Vou lá, ó. Olha o que vai acontecer. Acabou de acrescentar. Então, eu acabei de criar uma lista suspensa dinâmica, que conforme eu insiro novos valores, automaticamente esses valores vão estar aqui. Aí, por exemplo, ó. Se eu colocar aqui, ó. Classificar de A a Z, ó. Tá? Vamos lá. E venho aqui na caixinha, ó. Ó lá, ó. Cocunhão analfabética. Ó que bacana. Então, isso aqui é uma usabilidade muito interessante que você pode utilizar nas suas planilhas. Ok? Ah, mas só isso, professor. Isso aqui é só um exemplo, né, pessoal? Do que a gente tá mostrando de recurso, que eu acho extremamente vale entender como que ele funciona. Que é esse o nosso objetivo. Aqui no canal você vai ter mais vídeos sobre listas suspensas que poderão te ajudar a ter ideias da funcionalidade de como que isso aqui pode ser aplicado no seu dia a dia. Num relatório, numa planilha, numa tabela. Mas dentro do curso de Excel Online você vai encontrar isso de um modo muito mais didático, passo a passo. Além do que, você vai ter o nosso apoio, o nosso suporte pra ajudar vocês a aprenderem Excel de verdade e aplicar esse recurso no teu dia a dia de um modo cada vez mais profissional. Tudo bem? Bom, pessoal. Hoje eu ensinei vocês como inserir uma lista suspensa. Viu como é fácil? É bem simples. Você vai na guia dados e vai utilizar a validação de dados, opção lista. Ok? Utilizou a opção lista, você já vai conseguir. Além do que, mostrei pra vocês que vocês podem digitar os valores na fonte. Vocês podem utilizar um intervalo e tem como fazer também uma lista suspensa dinâmica. Basta utilizar a função indireto e chamar o nome da tabela. Que ele vai entender ali que ele tem que puxar aquela informação daquele nome. Tudo bem? Bom, pessoal. Essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Quer aprender mais? Você já sabe. Clica no link que está fixado no primeiro comentário e converse com a nossa equipe no atendimento. Que eles vão dar todo o apoio e suporte pra vocês sobre a matrícula no curso. Bom, ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo seu curso.